Estou bem entusiasmados para ir para o Badoca Parque. Tens vergonha que nos vejam ao comer do taparoeira antes de entrarmos no Badoca Parque. Quão bimbos somos nós. Poupar dinheiro? Poupar dinheiro? Ah filho, queres uma sanda? Eu amo isso. Ah olha. Almôndegas frias com massa fresca. Fresca é literal. Lá vem bem fresca. O que foi? Bem bimbos. Estou triste. Estou triste. Olá. Olá. Vamos. E agora? E agora? Estou triste. Está pequeno, mas está pequeno. Estou muito feliz. Estou feliz. Estou populistas por todas as muitas amigrações que fazem. Estou feliz. Estou feliz. e sabemos como se todos estávamos no mano do blu no senão móvel oh né foram também porque não tem watching o site sto muito O que é a sua visão sobre as coisas como a Castle Culture e o movimento do Woke Woke, tentando manter todas as narrativas politicamente corretas? Isto é um gajo que o Dr. Rue descobriu na net, no Tik Tok ou lá o que é, que é tipo um gajo que é um psicólogo também que agora está a estudar muito esta nova vertente do Woke e as conclusões que ele escolheu. O que é a sua visão sobre isso? Onde está a sua visão? Então, minha visão é a visão de psicólogos. Em os últimos anos, nós começamos a estudar o vítima do movimento e a psicólogos do vítima do movimento. O que nós começamos a encontrar é que certos pessoas são prontos a adotar vítima como identidade. O vítima do movimento é a sua identidade. O vítima do movimento endouce a sua vida com meaning, faz sentido do mundo, então é um princípio organizado. Eles gostariam de ser vítima, mesmo em situações onde eles não têm sido vítima do outro lado. Quando eles não têm vítima, eles pressam você a vítima do vítima. Isso é chamado projective identificar. Estes pessoas são realmente muito narcisistas, muito grandiosos, extremamente opressivos, não têm vítimas de qualquer tipo, e ainda eles dizem que eles têm vítimas de vítimas todas as suas vidas, porque eles são super empáticos, e eles são sensíveis. E eles são orgulhos de vítimas. Eles são orgulhos de vítima e vítima. E eles estão tentando ver, Ah, meus vítima é vítima do vítima do vítima, eles têm vítima do vítima, eu sei que vocês foram vítima do vítima. Mas meus vítima do vítima do vítima do vítima do vítima. Porque identidade não é vítima do vítima. A setânea de análise na Canada e nesta**** é muito perigoso, porque se você é um vítima se você é um vítima, se você é um vítima, você tende a desenvolver um vítima por exemplo, você tende a ser entitled a special tratamento e se você não recebe esse tratamento, você vai ser agressivo e isso é o irony o que eu estou tentando dizer é que a potencial de agressão e violência em vítima movimentos é muito maior do que em geral e eu vou até dizer que é igual a psicopatia movimentos por exemplo, o nazismo e claro, o nazismo era um vítima eles apresentam-se as vítimas do Versailles agreement do World Order que a Alemanha foi discriminada por e olha o que é levado e o comunismo era um vítima que a Alemanha foi explotada por os proprietários de terra e os industrialistas e tudo isso precisamos de redressar as vítimas qualquer coisa que seja vítima leva a violência e a morte fim de sorte todos os casos de morte começaram como vítima de mulheres ISIS não é excepcional então é interessante isso é assustador esse comportamento que ele está a descrever de facto é deprimente se vê que no outro o que não implica que não estejam lá pessoas pelo meio que até são bem intencionadas então olha, agora voltamos aqui à questão do portanto quando falamos em Me Too é dizer não é pá, houve pessoas realmente a superar não houve, houve, houve indirício, aquilo coisa mas aquilo depois torna-se uma bandeira uma bandeira orientada os vectonamores que infiltram-se estes movimentos não às cavalitas depois vão a abafar as verdadeiras vítimas as verdadeiras pessoas que foram é com o que tu estás a formar é narcisistas de segunda geração percebes? isto que tu acabaste de ver foi o processo criativo a borbulhar eu quando não tenho nada marcado são os meus dias favoritos que não é óbvio porque eu assim consigo dedicar-me a mim então o que é que eu faço? eu arranjo ali umas duas horas de manhã antes de ir por exemplo ao Jiu Jitsu ou antes de vir para aqui treinar ou ir ao Restelo que também gosto de fazer ferro lá como tu já deves ter reparado apesar de não ir tantas vezes mas para estar com a malta está cada um a fazer o seu treino o que é que eu faço? eu deixo fluir eu não vou à procura de ideias eu de manhã vou para o café geralmente não bebo café mal a corda ainda vou levar o bebê de marsupio vou levá-lo à escola quando está a bom tempo é aquela caminhada que eu faço em Jum a beber um bocadinho de água se calhar chego a casa faço um pequeno almoço com calma já sei o bebê que é para haver mais liberdade depois ainda tenho ali um período de umas duas horas em que vou para o café beber o meu abatanado cheio e enquanto isso estou a ler agarro um livro qualquer que não tem nada a ver com aquilo que eu faço ou tem, neste momento não tem é um livro sobre ciência e muitas vezes qualquer coisa que eu li é pá não sei há aqui um processo mental qualquer há aqui uma fluidez qualquer que acontece quase como uma ligação à fonte e de repente surgem-me ideias pode ser ideias de desabafos coisas que eu quero falar para mim eu tenho sempre um papel e uma caneta à mão ou neste caso um caderno e escrevo ideias e hoje começaram-me a borbulhar ideias de Reels Reels para o Instagram e tu não te esqueças de uma coisa eu tenho dois canais tenho um canal de inglês chamado Bruce Willow onde coloco mais coisas de artes marciais e coisas do mundo dos duplos que também é a minha função e eu acabo por segmentar um bocadinho ou seja, os conteúdos que eu faço para o canal português são conteúdos mais virados para fitness, bem-estar se calhar alguma filosofia de vida psicologia vá, completamente experimental e vinda de mim portanto empírica coisas que me ocorrem desabafos convosco porque eu tenho notado que são tópicos que são mais bem aceitos e que normalmente precisamos de umas conversetas uns com os outros mas os conteúdos para o canal internacional são conteúdos muito mais virados para artes marciais e tivemos uma fezada agora há pouco tempo que foi um vídeo de um salto com um pontapé lateral na praia no México foi a Sara que me gravou que ficou viral está com 5 milhões e meio de views o meu instagram do Bruce Willow tinha 18 mil seguidores passou para 75 mil à data de hoje 75 mil e meio portanto provavelmente quando colocar este vídeo no domingo até já estará quase com 80 mil porque aquilo subiu assim sei lá há dois meses subiu esta alarvidade de número portanto mais de 50 mil seguidores em dois meses de forma orgânica não fiz uma única publicidade portanto às vezes é aquela coisa estás a fazer vídeos uma vida inteira e a fazer vídeos trabalhados e a despejar toda a tua criatividade e emoção naqueles vídeos e de repente dás um pontapé na praia e é essa merda que fica viral está-se bem ainda bem porque o trabalho para trás está feito e quem vai agora ver a página para quem vai ver a plataforma e eventualmente o canal do YouTube estão lá muitos vídeos está uma página apetrechada por isso é que às vezes procurar o viral logo de início não é boa ideia porque tens um viral mas as pessoas querem saber mais de ti e não há mais portanto conseguir um viral passado dezenas e centenas de vídeos que já tens ali uma base sustentada é melhor na minha opinião isto para dizer o quê? vou pegar em ti agora vamos dançar um bocadinho a minha atenção é sempre desdobrada em dois canais e aquilo que eu tive que começar a treinar comigo próprio foi eu tive que começar a pensar nesta questão de passar de um para o outro não como uma fonte de stress do género ai tenho dois canais em vez de um eu tive que mudar o chip e pensar quando eu estou a trabalhar num estou a descansar do outro ok? é quase como tu teres dois empregos e em vez de lidares com esses dois empregos do género ai agora ainda tenho que ir para ali deves pensar mais ainda bem que agora vou para ali que já estou farto deste mas eu tenho que ser muito disciplinado nisto eu preciso de criar alguma estrutura no entanto a nível criativo estrutura às vezes não é o melhor porque às vezes estás a olhar para o papel e a dizer não me está sem nada está me a descer fazer outra coisa por isso este período da manhã é quando borbulham ideias portanto eu agora vou ter que escrevê-las eu estava a escrever no meu caderno e agora vou escrever aqui no quadro qualquer coisa para decidir o que é que hoje com o pouco tempo que tenho vou fazer e dá vontade de fazer tudo e fazer tudo à pressa mas não tenho que me disciplinar a fazer devagar e bem não é brucinho ele sabe estás a ver olha cada vez que eu tenho uma ideia pergunto aqui ao bruce é verdade e ele diz isto sim bruno continua parece estúpido mas pá para quem não é religioso tenho que me agarrar aqui a alguns ídolos não é? e o bruce lee é o meu maior ídolo portanto cada vez que eu tenho dúvidas vou à base até podcasts e tudo sobre a vida dele ajudam-me a alinhar não me perguntes porque é quase como ouvir uma oração ouvir a palavra de cristo para aquela malta que é muito católica estás a ver? bom vou ao trabalho mas primeiro vou mandar um fax ali à casa de bem até já agora vamos fazer aqueles saltos skaters que eu gosto muito mas hoje eu não quero um e descansa dois não quero tanta distância como de costume não quero tanta explosão quero dez quero uma coisa mesmo tipo aterrei fugir 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 ok? sempre uma boa cadência sempre os músculos a absorverem e logo a fazerem a capacidade elástica explodir nas reps três, dois, um GO! óbvio sabia que se eu esqueceram que têm braços estavas de boa tipo parado com os braços a ideia é um dois três três repara como os braços estão mais a dar ao movimento eles ajudam ao movimento ok? portanto abre fecha abre fecha quero mais dez prepara três, dois, um GO! faz chupo do tronco faz chupo do tronco faz chupo do tronco saram doze ou foi? acho que fiz doze raro todos durante o juro esse é simples e eficaz que é três series de vinte refeições de agachamentos com um a descer de uma forma bem, bem, bem vagarosa de cinco segundos a descer portanto será este aqui e é sem peso extra 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Não se atrevam a... Elevadorzinho perfeito. Um elevador não avariado. 1, 2, 3, 4, só. 3, 2, 1 e... 1, 2, 3, 4, subiu. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, vim. Um minuto. Isso mesmo. Ficaram bem gostosos. Controlem a descida. Vai com o rabo perto do chão na parte final. Ficar com uma bunda bem gostosa. Vim-te na direita, vim-te na esquerda. Como eu estive a cansar-vos o vosso quadricipto, estive a cansar isto, agora tenho que ir tudo para a pedra, certo? Yes, sir. Olha lá, é só mais uma série com bastante paixão. Bora lá, prepara. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Um minuto de prancha. Prepara em 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15. Não, se estás a olhar para o relógio é porque estás com má posição. Baixa lá o rabo. Isso, bora. É quase como se eu quisesse pegar um rabo a dentro e apertar bem a barriga. E estar na distância do peito ao chão para fazer aqui uma protração. Mas é uma platanes. Uma platanes! 3, 2, 1, vai e fica mais um minuto. Agora o vosso ritmo, quero é que vocês sintam o músculo a trabalhar. Agora não é fazer só por fazer. Bom! Ah! É isso mesmo. Olá! Olha o que é que eu trouxe, não é? Que gordinha! Mas é tudo para ti! Duas caixas de 2, porque uma de 6 é muito. Iamos varre-los inteiros. Iamos! Como é que comes tudo isto? Espera isto, eles têm uma caixa de 2 e outra de 6. Não há aquele meio termo. Uma caixa de 2 não. Uma de 6 e a tu de 2. Vimos dormir bom e aborto, não é? Por isso hoje a manga vai ter que esperar. O que é que temos aqui? Quer eu? Ah, sim. Mas eu fiquei mal disposto com o cremeiro. Claro! E então? Porra! Tomei cá! Ai, amiquinhos! Bifinhos! Ui, bifinhos! Ui, repossedios! Ui, bolinho da avó! Ui! Passeitos, nada! Ui, coisa! Ui, carinho! Vou tomar banho um instante e depois vamos agitar. Ah, já é super tarde! Ah, mas eu tenho que ir tomar banho, professor! Ah pá, anda lá! Muito bem! Já sou brasileiro. Cuidado para ti! Vá! Vou tomar banho. Vocês não podem ver nada. Ah, Natón, depois aqui é no quadro que eu escrevo as coisas todas para não ficarem na minha cabeça. Eu nunca confio que a minha cabeça seja um armazém de armazenamento. Armazém de armazenamento. De ler! Portanto, temos que fazer hoje a edição, eu e o Pedro. Eu ainda estou aqui sozinho no estúdio. Ele chega daqui umas duas horinhas, portanto eu tenho tempo para treinar ainda. Mas antes de treinar quero tirar isto da cabeça. Lá está! O processo criativo tem primazia. Assim que entra ideias, elas têm que ser cumpridas. Mas também não vou deixar que estraguem o meu dia todo. Eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Treinos, etc. Portanto, o treino está primeiro e depois até vai fluir melhor as coisas. Então, o que é que eu fiz? Reels, edição. Vamos editar um reel de trabalho de ombro. Portanto, este vai ser para o canal inglês e para o canal português. Neste caso, Instagram. Agora, depois fazer reel de ginástica. Ontem fiz aqui um treino em que fiz bastante ginástica. Portanto, vou-te mostrar agora um bocadinho deste reel. Já é editado. E depois gravar um a três reels de Pulse, que são uma ideia nova que eu estou a ter, que é para criar um bocadinho de engagement no Instagram. Eu estou sentado num sofá e estou a mostrar três cenas de filmes, ou três cenas de desporto, ou três tipos de... whatever. Três quotes de filmes. E as pessoas escolhem um, dois ou três. Por exemplo, um deles vai ser... E se calhar vou pôr no português também, que eu acho que isto é mais transversal. A melhor espargata do Van Damme. Será que é aquela que ele fez no Bloodsport na altura X? Será que é aquela que ele fez no Kickboxer quando estão a abrir-lhe as pernas e ele... Ou será que é aquela do duplo impacto quando ele está a dizer I can do the splits, no problem. Estás a ver, isto é uma coisa que cria engagement e quem se lembrar dos filmes é tipo A minha favorita é aquela por causa de... Para vos conhecerem também um bocadinho melhor. Portanto, foi uma ideia que eu tive. Eu acho que é tipo uma espécie de um poll magazine. Um magazine de Instagram. Acho que fica giro. E o desafio é tentar fazer isso em um minuto e meio ou abaixo, por causa dos reels terem 90 segundos no máximo. E depois, não posso esquecer que ontem lancei uma caixa de perguntas no Instagram. Portanto, vou dedicar aqui 20 a 30 minutos de trabalho no Instagram Tuga a responder às vossas perguntas. Provavelmente algumas posso responder enquanto estou a treinar. Porque o meu treino hoje é um bocadinho mais livre. Não é uma coisa muito, muito rígida. E assim consigo dar conta de tudo. E dar conta de tudo e tentar balizar um bocadinho as alturas em que eu agora estou nas redes sociais. Porque eu depois não quero que as redes sociais, e esta agora é a minha maior demanda, não quero que elas depois me estraguem o tempo que eu tenho com a família. Porque eu chego a casa e não quero estar mais agarrado àquilo. A não ser que eu tenha que fazer uma publicação à noite, depois do jantar, que é possível que tenha. Mas vou lá, publico e vou-me embora. Portanto, estabelecer horas de trabalho nas redes sociais é importante. Por todas as razões que eu já tinha dado inclusive em outros vlogs anteriores. Agora está na altura de treinar que já tirei isto da cabeça. Bacana. Estás a ver aqui? Outra coisa que eu faço às vezes é para ajudar o Pedro. Eu meto aqui já os grafismos. Tipo, tenho aqui um reel que nós gravámos ontem. Ele alinhou o todo. Eu vou ver. Temos aqui. Já está com a música e tudo. E tal sobre a melhoria da saúde dos ombros, digamos assim, de fisioterapia. Então eu meto aqui. Este aqui é o vídeo em inglês. Eu meto aqui, estás a ver? Want Healthy Shoulders. Eu estou a escrever para ele fazer depois como deve ser aqui os grafismos. Eu meto aqui até, meto noutra cor. Eu meto aqui amarelinho que é para ele poder saber. Olha, está aqui coisas novas. Want Healthy Shoulders. Está aqui o exercício. Chama-se Ys. Eu do some wise. Ok. Vês umas quantas repetições. Agora, do some teas. Torna-se muito mais fácil assim o trabalho. Agora estou aqui na palhaçada e tal. E agora, do some scarecrows. Normalmente eu escrevo os grafismos numa folha e ele depois coloca, mas eu prefiro colocar, se eu tiver esta hipótese, já aqui no sítio certo. Ainda bem que eu tenho algumas noções de edição, não é? Portanto, do some scarecrows. Mas depois eu fiz uma pedola que é, aponto para a porta e digo, leave your ego at the door. Leave your ego. E agora vamos até à porta. At the door. Estas merdas é muito tentativa e erro, não é? Não há uma programação absoluta daquilo que estamos a fazer. É muito uma questão de, pá, surgiram-me ideias e é isso que mantém interesse. Se eu fico interessado e entusiasmado é porque eu não estou a forçar ideias. Eu não sei o que tenha de ser. Às vezes é de gente, olha, há um vídeo que tens de fazer para um cliente, toma uma cena assim, tem de ser entregue no dia X. You better have ideas. Mas na maioria das vezes posso deixar fluir. E se há dias em que não tenho nada para colocar, fuck it. Eu acho que vocês não vão deixar de seguir por causa disso. Eu acho que vocês vão deixar de seguir se colocar merda.